O homem de 45 anos que está dentro da viatura é um guarda civil. Ele foi preso por ameaçar a ex-namorada com quem teve um relacionamento conturbado. O casal namorou por cinco meses e estava separado a um. Um novo desentendimento teria começado depois que eles consumiram bebida alcoólica. O homem pegou uma pistola e ameaçou a mulher. A confusão veio parar na central de flagrantes. Nosso colega infelizmente estava ameaçando a sua namorada e precisava da minha presença no local. Eu desloquei até o local, chegando no local fomos até a residência e chamamos. A mãe dele nos atendeu e pedimos para que chamasse ele no portão. Ao mesmo foi chamado, veio até nós, nós perguntamos o que estava acontecendo. Ele explicou, foi a desinteligência entre eles. E diante dos fatos, como houve envolvimento com a arma, nós conduzimos os dois aqui para a central de flagrantes. Essa não é a primeira vez que o guarda se envolve numa ocorrência de ameaça. Há dois anos ele foi preso no Parque Amazônia. Desde então, não tinha permissão para andar armado. O porte de arma dele já foi recolhido pela nossa corretidoria, não tem porte de arma. Eu mesmo, uma vez, conduzia para a central de flagrantes, devido mesmo a estar ameaçando a sua vizinha lá no Parque Amazônia com a arma.